Oi galerinha, eu sou o blogueiro Douglas Nobre e esse é o sexto episódio do De Cara com Douglas Nobre. Eu tô com duas atrizes que eu sou super fã. Mariana Xavier e esse tem um nome super difícil. É brasileiro esse nome? É brasileiro, com alemão. É Lívia Ziesi. Olha que nome chique. É Lívia, né? Mas aí a pessoa fez uma... Complica a nossa vida e coloca Lívia. É porque é facilitado. Estamos aqui na pré-estreia do filme Gostosas, Lindas e Sexies e eu queria que vocês contassem um pouquinho do personagem de vocês. Mariana Xavier. É... Então, a Tânia, que é minha personagem, ela tá num casamento meio ruim, meio não, muito ruim. E ela é aquela típica amiga que todo mundo tem, que tá num relacionamento péssimo, que o cara é um porre e que prende a pessoa em casa e que diminui a mulher, mas ela é muito apaixonada e ela acha que se não for ele, ninguém vai amar ela. Então, as amigas meio que ficam esperando aquilo dar errado pra estar ali pra segurar. A Tânia é essa pessoa que tá à beira de um ataque de nervos por causa desse marido que só frustra ela. Então, ela é bem grossa, ela é bem paciente e ela tem uma reviravolta, assim, acho que ela meio que se descobre depois que ela resolve as coisas no casamento dela. Acho que é um pouco isso. A minha é Marilu, que é aquela amiga maravilhosa que todo mundo tem ou deveria ter, que é aquela que você pode ligar no meio da madrugada ou em qualquer horário, não tem tempo ruim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ela tá ali com você, mas é também aquela amiga divertida que perde o amigo, mas não perde a piada, jamais. É uma mulher muito livre, muito sensual, muito sexual até. Ela descobriu o prazer e não abre mão dele, em hipótese alguma. Mas ainda tá um pouco perdida no campo profissional, que é a parte do segredinho da Marilu aí. Esse é o seu primeiro longa? É o meu primeiro longa. Como que foi a sensação ali, os bastidores de sete? Como que foi a emoção de participar de um primeiro longa e sendo comédia, né? Que tem um público fidelizado. É, e sendo protagonista, sabe? Sendo do lado delas. Acho que foi tudo muito acertado, sabe? Muito certinho. Ah, você falou dos negócios de bastidores, é um sonho, assim. Eu vivo pra cinema desde que eu tenho uns 10 anos, né? Eu amo cinema, eu vejo não sei quantos filmes por ano. Eu fiz faculdade de cinema. Então, eu via muito backstage, eu via muito... Eu amava ver o making-off das gravações de todos os filmes que eu gostava. Então, estar ali e ter um trailer pra trocar de roupa, as coisas mais bobas eu achava muito incrível. Sabe? O trailer pra trocar de roupa, ou alguém que esteja... O monitor, é... Não sei, parada... Foi bem criança na Disney. Foi um pouco criança. É, foi bem criança na Disney. Eu fui bem criança na Disney. Tudo era incrível. A preparação foi incrível. Ficar no hotel foi incrível. Tudo foi incrível. Pra você também? Você sempre tem essa sensação? Você já vem de outros longos de comédia, mas sempre tem essa sensação de novidade? Tem, porque cada trabalho é diferente. São pessoas diferentes. É uma vida diferente que você tá vivendo. Eu falo que esse é o maior barato da minha profissão, né? É você mudar cada personagem. É você poder viver várias vidas numa encarnação só. Então, assim, é muito gostoso. É sempre diferente. A Marilu é paulista e eu sou carioca. Então, tem um trabalho de composição, tem um estudo aí. É um filme muito emblemático pra mim, porque essa coisa da representatividade, da autoestima, do empoderamento, é uma causa pela qual eu já luto muito há alguns anos. Tem outros projetos relacionados a isso. Então, é uma conjuntura muito especial, né? Gente, agora a Mari é youtuber também. Também. Youtuber e também tem o Tinder, viu? Pra quem quiser dar uma curtida lá, só baixar o aplicativo. No app, um super like. Você retribui? Depende, né, gente? Depende, mas retribui alguém. Claro. Ah, então tá. Eu também tenho o Tinder, viu? Quero ir lá no passeio, gente? Não, tem gente que não retribui, só tá lá pra ver mesmo e pra... Não, não. Eu tô lá porque a vida real tá difícil. Então, se a tecnologia está aí ao nosso serviço, por que não? Vida real tá complicado mesmo. Não é mesmo. O meu namorado, por exemplo, eu encontrei lá no Tinder. Olha aí. Você tá brincando, mano. Três anos de namoro. É sério? E ainda é gringo. É sério isso, é gringo. É do Tinder? Não tô acreditando nisso, gente. É do Tinder. E você já marcou o encontro do Tinder ou não? Eu do Tinder ainda não. Não? Mas eu já encontrei o cara do Happen, que eu tô com vários aplicativos, né? Gente... Tô diversificando investimentos. O papo tá bom, mas eu queria que vocês convidassem o pessoal pra estar acompanhando o filme a partir do dia 20 de abril no cinema de todo o Brasil. Gente... Essa... Câmera. Gente, a partir do dia 20 de abril a gente vai estar no cinema de todo o Brasil com gostosas, lindas e sexys. Uma comédia divertidíssima, fora dos padrões e cheia de representatividade. Bem-vindo. Beijo, gente. Beijo. Esse foi o sexto episódio do De Cara com Douglas Nobre, com Mariana Xavier e Livy Ziese, que ela é rica, meu bem. Tchau. Tchau. Tchau.